Olha essa dica aqui rápida, como virar uma parede, é isso mesmo, olha só, estamos tirando aqui o prumo, está vendo só, o prumo desse lado aqui, está ok o prumo, fechou, é isso aí, o prumo está ok, estamos tirando o prumo desse lado, porque está reguando a parede desse lado aqui, você está vendo aí, olha lá o rapaz lá, batendo o prumo lá, só que agora, nós vamos virar a parede para o outro lado, porque a linha está trabalhando desse lado aqui, está vendo a linha aqui, trabalhando a linha desse lado, agora vamos virar para o outro lado, o que ele está fazendo, ele bateu o prumo ali, para baixo desse lado, agora ele vai bater o prumo dali para cima, vai dar sequência, o prumo dali para cima, só que de outro lado, em vez de ele trazer o prumo, naquela fiada, antei aqui embaixo, de novo, não tem como né, então, ele tira o prumo, dali para o outro lado, vou te mostrar, como é que nós vamos fazer do outro lado lá, está vendo só, nós estávamos sentando essa fiada de broco na parede, do lado de cá, mas agora aqui, fica muito alto para bater o prumo lá embaixo, vamos bater o prumo desse, você viu aí, que nós é prumo daqui, lá embaixo, só que agora vai virar o lado, em vez de trabalhar a linha desse lado aqui, vamos trabalhar do lado de cá, só que agora não precisa nós descer o prumo nem lá embaixo, e nem cá, do lado de baixo, nós vamos ter que pegar o prumo aqui, desse mesmo, os próximos blocos, senta aqui, aqui, vamos lá sentar, vamos ver? Você está vendo aí, ó, ele já fez o outro bloco em cima, né, para facilitar o andamento da tiração de prumo. E agora aí, JD, o que ela vai fazer? Vai pegar o prumo, ao invés de pegar o prumo lá embaixo, ele pega o prumo daqui da frente aí agora, você viu no vídeo, né, a pruma não pular ele lá, só que agora tira esse lado aí, ó. Olha lá, está ok o prumo, está vendo só, fainha, está ok, o prumo, agora aí, ó, ele vai, né, ajeitar o de trás lá, ó. Tá vendo só, faceou o prumo, ó lá, como faceou, está ótimo, em vez de descer o prumo, né, lá embaixo, de novo, entendeu? agora aqui não, nós aprumamos tudo por esse lado e não fica com diferença alguma olá rapaziada, quer aprender tirar prumo na parede alta, ou seja em vez de você tirar o prumo lá de baixo do último tijolo, você saber da onde começar a tirar o prumo quando está a parte alta essa é a dúvida de muitas pessoas que não sabem, mas para você assistir aí mais antes de tudo, você se inscreve no canal, dá um joinha e ativa o sino que é o sino ativado você fica por dentro do que acontece no JD quem é o JD, quem aprende é você então vamos tirar prumo na parte alta sem ter que descer o prumo lá no último bloco, e também você vai aprender aqui como virar uma parede de lado, é isso aí, você vai virar a prumação de uma parede de lado do lado avesso para o lado direito, então venha